E aí galera, beleza? Mais um vídeo que o Henry perde o desafio Mano, o que que... Ué Ué O cara tá brigando com o portão, maluco Caraca, o que que foi isso? A moto do maluco, cara Você é doido Hum, o chinês vai dar um tiro nele, quer ver? Ué Tem dois Sobrou o chinês Coreano, sei lá que Olha lá É o mesmo cara, véi Eita, eita Quem cnp? Nossa, mano, tá saindo um monte Ah, já perdi o desafio, meu rio Ó Hum, vai guichar o carro da polícia Eu já fiz isso aí, mano Nossa, já fiz Que isso, cara? Que bug foi esse? Olha o guincho O cabo do guincho Ué O cabo do guincho tava puxado, velho Ó, o cara quer cair em cima do tanque Boa, garoto Parabéns Achei que ia morrer Que isso, cara? Mano, tava numa seleção Uma sessão online, velho Não tem como ser O que foi? Ai, tinha que pegar o carro O caminhão Ficou em cima Olha Esse jogo é de Esse jogo é de maluco Na moral, mano Não tem como, cara Tancar esse jogo Nossa, vai arrancar a cabeça É a menina, cara Que isso, cara? Dentro Olha lá Mais dezoito Mais dezoito Não pode pôr isso aqui, não Só thumbnail Que a gente põe um pouquinho Mais dezoito Maluco Você viu ali, velho Acho que já tinha visto esse vídeo Essa pode já ver É que às vezes os caras colocam em Em outros vídeos, né? Malandragem, ó Matou o cara, velho Caraca, velho Uou Telemissão Agora lascou Como é que tira? Bateu a moto aqui Acho que Caraca, vai Eu sempre falo Quando eu vejo esses vídeos Essas missões que vocês estão jogando No online Olha isso Caraca, o policial atirou nela Morto, velho O policial atirou Eita O que aconteceu? Uou O que que é isso? Ó, os caras ficam Tipo Ficou em 2D, velho Que isso? Que loucura, velho O que que você acha? O que você acha? Ó, Minecraft 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 O que é isso, cara? Boa Olha isso, velho Por que que não quebrou? Caraca Foi de bunda no cara, mano Ó Caraca Olha o bug, mano Bug sinistro Ah, sempre acontece Uma queda de um avião Não sei se já perceberam Na casa do Michael Olha lá Tá tudo bom Ele tem de beleza Sempre explode Eu sempre Ué Que isso, cara? É o Fire Isso Caraca Foi o barulho do jogo mesmo Que isso Eu não Eu não Onde, velho Que isso Pô, o barulho do Mario, velho O cara colocou o barulho do Mario Fiscando, maluco, ó Vai Ô É, dobrou? E os caras? Nossa Vai bugar, vai bugar Ó Muito bom, velho Caraca Massacrado Ué Que língua é essa aí Ó o cara atrás A missão Corrida Vai Ficou olhando pra trás Cavaça Ó o parco O parco mostro Que tal O cara ficou roscado pelo pé, cara Olha isso Esse é o espaço, certo? Obrigado E Boa noite Caraca, velho Olha ele Pensei, cara Tá em cima do poste Bom, né, mano? O vídeo é muito bom, né? Que isso, cara? O que tem aí, velho? Ah, é aquela Todo do Meu Deus Olha lá, olha lá Olha lá Vai cair Urra Olha, esse cara aí É o cara que aparece morto Lá no No desafio do Oh Vocês viram, cara? Ele tomou um tiro Caindo Ele acertou o cara, mano Ai, mano Que esse fogo é muito bom, velho Cara Olha o cara vai cair em cima dele Quer ver? Não Achei que ia cair Tá muito na cara, né? Que? Que? Ah, vai ficar assim Não acredito Esse aí Era o quê? Um racho ali, velho Quando você atira os NPCs Eles aceleram o carro Eles são doidos Eita Vai morrer O que foi isso, cara? NPC, velho Que diabo é isso? Beleza Ué O que é isso, cara? Vai Ah, que burro, mano Na moral, velho Que ele fez, velho Oi, eu sou Johnny Knoxville Bem-vindo ao Jackass Ó, Jackass Vai dobrar de novo Ai, caçamba, mano Muito bom, né, velho Eita Como é que não morreu, velho? Caraca Como é que não morreu? Galera, o vídeo já deu 10 minutinhos O vídeo tem 30 Espero que vocês tenham gostado Foi muito bom Gostei muito desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha o bug da cadeira Até a próxima Vamos ver esse bug aí Vai dobrar Foi Tchau Tchau